O que é isso? O que é isso? Olha, pai! O que é isso? Eu gosto de mais, pai! Olha! O que é isso? Foi o que é isso? Foi o que é isso? Foi o Júlio Park? Você, Mê? Para! Tão fazendo o que aí vocês? Eu estou vendo meu celular assim, que eu ganhei um. É? E você? Estou esperando a minha colega responder o jiu-jitsu para vir hoje. Vamos nos agarrar no jiu-jitsu, não vamos? Meu Deus do céu. Vamos nos agarrar no jiu-jitsu? Olha lá. Esse maluco aí não liga para ele, não. Ele atira para todo lado. É verdade. Fala com o pai. Ai, pai, pai. Fala com o pai. Deixa eu ir acordar as meninas aqui. Não vi você está contrário, não, pai? É para o contrário, é porque as vezes quando eu não tomo banho, tá ligado? Ou quando eu quero usar a mesma roupa, quando eu não usar roupa no mês, aí eu viro do avesso. Entendesse? Porque a caquinha do sovaco é essa aqui, está na parte de fora. A parte de fora está na parte de dentro. E aí não tem mais fedor. Vou usar a calça ao contrário também. Não, mas aí dá para tu usar três dias. E a cueca sempre vira do avesso e fica nessa. E outra coisa que dá para improvisar, vou te mostrar agora. Já que não tem papel higiênico. Qual a diferença? É que o atrito do papel higiênico é menor. Esse aqui é mais rígido, mais grosso. Entendeu? Então quando o cara vai passar no bumbum... Mas não costuma, né? Costuma. Quando o cara vai passar no bumbum, as vezes ele fura, entendeu? Deixa tu já passar na bunda assim, que o dedo já veio assim? Não, pai. Ou já pegou no... Melecou assim? Eu nunca passei papel higiênico na bunda, pai. Oxê. Eu não limpo o cu não, pai. E tu só lava? Só cago. É que nem gato. Cago, esfrega o cu assim no chão e vou embora. Tá ligado? Oxi, meu irmão. É natureza, biologia, tudo se degrada, pai. Que limpa a bunda o quê? Não sou dessa natureza aí não, meu filho. Isso é um vago. É um vago. É um vago. É um vago. Agora vamos acordar as meninas porque já é duas horas da tarde. E tá todo mundo dormindo. Eita lá. Quarto abençoado. Será que tem vaga aqui pra mim? Ei, porra. Bora acordar. Ei, ei, ei. Amiga, sabe que hora é? Sabe que hora é? É duas horas da tarde. É nada. É duas horas da tarde, viu? Vamos acordar? Vamos, vamos, ó. Acordar. Acordar pra vida. Trabalhar. Fazer vídeo. Nossa, mas a casa aqui só funciona na tarde mesmo. É porque eu já tô aí fazendo vídeo dormindo, meu filho. E a outra aqui de cima, ó. Ei, filha, tá tudo bem? Vamos acordar, vamos. Já dormi muito. Vamos acordar. Vai, bora, 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 gente. Bora, bora acordar pra vida. Vamos, vamos, vamos. Eu tô brincando não, vá. É fácil, tudo que você quiser, vá. Bora, bora. Tira essa meia, bora. Já tá de tarde, não tá mais frio. Vamos, gente. Vai, 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 vai. Vai, velho. Ó, amiga aqui já tá já. Tomou atitude aqui, ó. Bora. Levanta. Levanta. Boa. Boa. Eu quero voltar a dormir, amiga. Volta a dormir. Vamos, gente. É sério, já é de tarde. Dormir pra quê? Bora, bora, bora. É, eu vou ficar suplicando aqui pra vocês levantarem da cama. Ó, o tetão pequeno, ó. Bora, bora, Baiana. Bora, Baiana. Bora, bora, bora. Vai pra onde? Bora, se acordar, levantar pra vida. Bora, bora, bora. Bora, filha. Bora, bora, bora. Bora. Eu só vou sair daqui do quarto quando as duas, as três estiverem em pé. Eita lá. Bora, bora. Agora você. Venha, 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 venha. Caralho. Acordar pra vida, viu? Ó, me diga uma coisa, tem vaga aqui pra mim nesse quarto? Não. Opa. Tem ou não? Tem ou não? Tem não. Tu não gostou de mim não, foi? Tem nada aqui pra você não, sincero. Mas a minha amiga disse que tem, hein? E aí? Desculpa. Não sei, então. Tem, tem pra tu. Tem, né? Então, hoje, hoje eu vou dormir aqui, viu? Hoje eu vou dormir aqui. Vai, bora acordar pra vida. Tchau. Pode quando você sabe agora. Pai. Que coisa do senhor tem ou não? Que? Que coisa do senhor tem ou não? Vai dar balanço pra mim? Vou pensar. É? É. Puta que tá suando mais que um forno. Esse aqui a gente tá fazendo cardio e dormindo. Eita. E aí, pai? Tá de boa? Tá tranquilo? Dá uma atenção moral. Dá uma moral mesmo? Ele tá me deixando falando sozinho, velho. Eu sei que tu tá escutando. Se tu tá escutando, dá uma risadinha. Porra, tu vai deixar me... Falando sozinho, meu compasso. Compasso. Puta merda, velho. Beleza. Quer dar uma atenção? Tamo junto. Suave, moleque. Suave. Suave. Tá suave. E aí, filha? Tá bem, né? Tá... Deixa eu ir lá em cima, ver o que tem lá. Eu acho que ele considera um pouquinho, assim, em relação a aparecer no vídeo. Porque eu nunca apareci muito na minha página. Mas agora eu tô com essa ideia de aparecer mais. Claro, sim. Com certeza. Com certeza. Não, eu gosto de gravar ela só pra ficar admirando ela. Ai, meu Deus. Eu disse uma coisa lá embaixo e vou repetir. Se fosse pra casar com uma mulher, eu casaria com você, meu amor. Olha isso. Estratégico ele, né? Estratégico, né? Tem que ter... Tá ligado? Tem que ter o feeling do negócio. Não, tem que ter uma atitude, né? Já namorou? Você namorou? Teve namorado? Sangue de Cristo tem poder. Eu tenho uma lei de vida. Ou o cara é casado, ou o cara é feliz. Não tem condições de ser os dois. Entendeu? Já fosse casado? Não. Namora, namora. Namora até vai, beleza. Já fosse casada? Não. Nunca? Não. Faz bem. Tu é doida aí. Faz bem? Você já namorou? Já uma vez, mas me arrependo muito. Certo. Não pela pessoa, mas é porque hoje eu não namoro ele. É? Claro. Mas tá bom. Mas tá bom. Já já sou. Pra me agarrar com você, a gente vai fazer um negócio aí, né? De jiu-jitsu, né? De jiu-jitsu. É. Beleza. Justiceira. Justiceira. Eu não sei. Tchau, justiceira. Até mais. Eu não sei. Vamos chegar aqui na casa das outras meninas. Opa. Uuuui. Cheguei na hora boa. Desculpe, viu? Eu só vi ver se vocês estavam dormindo. Não. Mas tá aparecendo. Não, não, não. Relaxa. Mas não tá, não. Cadê a mulher? Pedra. Posso entrar ali? Pode. Agora eu posso, né? Já entrei. Mulher pedra. Mulher pedra. Mulher pedra. Opa. Você pode entrar, é? É claro. Isso aqui é umas costas. Meu amigo. Imagina aí. Meu amigo. Tá de parabéns, hein? Mulher pedra. Tô, mulher pedra. Tô parecendo um gaspazinho. Você me deu. Eu tô acordando todo mundo. Tô acordando todo mundo. Adorei. Inclusive, adorei entrar aqui, viu? Adorei. Beijo. Ai, meu Deus do céu. Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Tô postando aí por dia os três vídeos, dois vídeos. Vão acompanhando aí o canal. E é isso. Vamos crescer aí. Vamos chegar em 100 mil inscritos. Vou ficar aqui na Casa Maromba 30 dias. E é isso. Continue acompanhando aí. Vem muita zoeira. E é nóis. Até o próximo vídeo.